E bora falar sobre o episódio 11 e 12 de Behind Our Touch? Sim, esse drama que eu achei que deu uma enroladinha nos outros dois capítulos, mas eu tô amando, amando a licença poética da dublagem, gente. O pai tá off. Nossa, gente, eu tô amando essas expressões no meio ali de expressões coreanas também. Mas tivemos aí dois episódios onde, deixa eu botar até a fotinho deles maior aqui, onde as coisas começaram a se mostrar de fato, né? Começou ali algumas apresentações e alguns desfechos dos personagens que a gente tá acompanhando. Inclusive, deixa o like se você tá gostando de Behind Our Touch, se você tá gostando de acompanhar os comentários. É um pouco diferente da nossa live do Dorama Comentado, né? Porque na live vocês comentam também. Mas é um formato que vocês me pediram, onde a gente fala de uma forma um pouco mais reduzida e breve o que aconteceu nos episódios da semana. Eu gosto de fazer dos dois jeitos e bora. E eu já falei na live do Dorama Comentado de Nosso Destino que a gente deve falar aí sobre o spin-off de Strong Woman do Bunsum. Então fica de olho aqui no canal esse spin-off que chega na Netflix no começo de outubro. E o nosso destino acaba ali também nos dez primeiros dias de outubro. Se não me engano, dia dez, dia doze, alguma coisa assim. Mas a gente vai conversando melhor ao longo das próximas semanas, tá? Vamos conversar sobre Behind Our Touch. Deixa o seu like, se inscreve no canal. Mas tivemos aí a revelação de Kim Seowoo, né? Quem é o mocinho, o tal mocinho da... Opa, gente, só mexe aqui, ó. O tal mocinho da loja de conveniência. Que eu sempre tenho que lembrar que eu não posso falar no YouTube, né? O nome de uma das lojas de conveniência famosas lá na Coreia. E após a suspeita ali de que ele tem, de que ele seria o grande assassino, né? De que ele seria o grande serial killer. A gente começou a ver de que ele é filho de Ie Eun-Suk, que é uma antiga amiga da mãe da Eun-Bum. Por isso que ele tá ali, né? Meio que perto dela ali. Meio que chegou na cidade agora e tal. E sempre suspeito, né? Foi uma forma que o drama encontrou da gente não descobrir logo de cara quem era o assassino, enfim, quem é o serial killer, né? E tem a questão ali de tudo que a gente foi descobrindo da mãe dela, né? A mãe dela, que não foi a mãe da El Mbun, que não foi ali um... Ela não tirou a própria vida, né? Foi realmente algo premeditado, algo pensado ali. De alguém que não estava gostando dela defendendo ali os moradores e toda a questão daquela área que é mostrada no drama, né? Então a gente já começa a entender também as participações ali do Chá de um Man, que é o deputado ali, né? Então a gente começa a vislumbrar essas questões e a gente vê a própria El Mbun pedindo ali para o nosso detetive Moon meio que dar uma olhada no caso, reabrir o caso e por aí vai. Eu estou amando essa questão. Tanto agora do caso da mãe dela, quanto agora também o caso do próprio Seu, né? Que retornou a Mudim para investigar o desaparecimento da sua mãe. Então assim, eu achei tudo muito interessante esse desdobramento, né? E também vimos ali que a capa de chuva, ela está ligada ao Xamã, que acho que foi algo que eu comentei na semana passada, de que eu achava que tinham coisas que o Xamã também está ali entre isso, que eu não entendo se o Xamã é do bem ou se ele não é. Mas eu acho que agora fica um pouco mais claro, as coisas começam a caminhar ali, né? A gente começa a andar com o drama, né? A gente começa a entender melhor essa questão. Eu acho que ele ficou muito suspeito na hora que ele não quis sentar na cadeira lá do festival, né? A cadeira que ele também fez ali. Então tem algumas questões ali que a gente vai começar a desenrolar. Óbvio que todas elas ligadas ao Xadu Man, né? Porque tem essa história do passado dele ali e também do passado da mãe dos dois. Então acho que vai ser interessante da gente acompanhar. Fica aqui também um aplauso, né? Para mais uma vez a nossa querida e majestosa amiga, a melhor amiga dela ali, né? A Bae Oku. Ela é um ponto ali de comédia da série, né? Ela é um alívio cômico da série e eu me divirto muito com ela quando ela chamou ali as irmãs, né? As Unis, para ajudar ela mais uma vez a ficar de olho tanto na loja da família dela quanto na veterinária, né? Na clínica veterinária. E eu me divirto muito. Ela pedindo lá, outra enfiando a unha na maçã. Eu me divirto muito. Eu vou ter com a tinta, assim, né? Falando que vai usar a tinta para esfregar no olho das pessoas. Gente, é impagável. Acho o tom de comédia dela. Genial. Genial. E, óbvio, o caso dela com o opá dela ali, né? É que veio com a TV que eles ganharam no festival e aquela coisa deles não saber o que fazer com a televisão. Gente, eu acho que é um alívio cômico muito bom no meio desses casos todos que a gente está tentando descobrir, que a gente está tentando desbravar, né? E isso sem falar na questão amorosa ali da tia da nossa protagonista com o John Mook, né? Que é o 2521 ali, né? Que a gente brinca que esse roteirista aqui, o Kim Soo-kyong, ele meio que... Na verdade, o Kim Soo-kyong é o diretor, perdão. O Inan Ji-kyung, ele também não estava muito bem conformado ali com o fim de 2521 e criou sua própria fanfic dentro do drama. Mas eu estou gostando também de como está desenrolando e até eles entendendo agora, né? Ela principalmente entendendo agora o que aconteceu com a irmã. Então eu estou gostando desse desdobramento e até um pouco de ver como essa tia está criando uma certa maturidade, porque ela é da pá virada, né? E aí ver ela criando uma certa maturidade de onde ela... quando, né? E onde ela reflete ali sobre a sua irmã. Então eu estou gostando bastante. A gente tem o caso do vô ali também permeando toda a história. Eu estou gostando do drama. Eu acho que ele começou ali de uma forma com a polêmica. Ele começou ali se desdobrando, né? Ele... Eu vou falar um pouco mais lá no Kim Chi News, né? Essa semana. Mas a Coreia está gostando do drama também. É a Coreia que começou tacando hate ali, né? Os cidadões coreanos, né? Os coreanites, assim, que falaram que não iam assistir o drama muito por conta do trailer, muito por conta da pegada ali polêmica, da questão da mão no popozão. O drama começou com 5% de audiência, porque lá é porcentagem. E está agora já com 9,3% em Seul e 8,6% nacional na Coreia. Então, assim, é um drama que eu falei de nosso destino e acho que vou trazer esse comentário para cá também, porque me faz muito sentido. Estamos aí numa fase onde acompanhamos agora dois dramas que eu não vejo ali como dramas do ano, assim. Não vão ser dramas que vão mudar a nossa vida, né? Como um drama de cura ou um drama de romance como Sorriso Real ou um drama que mexe muito com a gente, que é um drama mais voltado para a cura como The Good Bad Mother. Mas são dois dramas leves que a gente ri bastante. Eu estou dando muita risada com Behind Our Touch e com O Nosso Destino e que estão sendo gostosos para acompanhar. É o drama que eu falo que é o drama da faxina mental. São dois dramas que estão vindo para limpar a nossa mente para futuros dramas que vão sintomar mais a nossa emoção, que vão mexer mais com a gente. Mas eu estou amando acompanhar e eu quero saber as suas teorias para serial killer, para a questão do deputado, para o que vai acontecer daqui para frente, visto que temos só mais quatro episódios para esse drama chegar ao fim. Quero saber o que você acha que vai acontecer no episódio 13 e 14. Eu já ia falar 14 e 15, que louca. Mas eu já quero saber e eu quero muito ver ali mais as questões da galerinha ali, da assembleia ali, da questão da morte da mãe, da Neubum. Então, eu estou bem curiosa. E aí, enquanto isso, também entender mais sobre as questões do chá de um man, porque teve o festival ali do camarão, que a gente acompanhou, ela intrigada com a história da própria mãe, ela ficou com isso muito latente, desesperada por respostas nesse sentido, e tudo mais. E quero ver o que vai se direcionar ali, o que vai acontecer com essa galerinha toda. Então, vamos ficar de olho aí para o que vem pela frente. Me conta tudo nos comentários que eu quero saber. E vamos continuar acompanhando Behind Your Touch até o fim desse drama, que eu estou curiosa para saber o destino da nossa protagonista. E, óbvio, o destino do nosso detetive. Será que ele volta para a Seul? Gente, eu já desconfio que ele não volta mais para a Seul, não. Eu acho que ele vai ficar na cidade. Vocês acham também que ele vai ficar imundinho? Me conta nos comentários que eu quero saber. Se inscreve no canal para não perder nenhum dorama comentado, nem o Kimchi News, que são as notícias dorameiras, e também nenhuma resenha de dorama. A gente vai falar em breve sobre Song... Song of the Band? Não, Song. O drama que vai estrear sexta-feira, né? Song of the Band. Então, a gente vai falar sobre ele em breve. Um grande beijo. Fica de olho aqui no canal para não perder nada. E a gente se vê. E aí